Estou aqui no último comício da campanha da Dilma, presidente, do Mercadante Governador e quero aproveitar para renovar a minha esperança num Brasil democrático, num Brasil de desenvolvimento, de distribuição de renda. Quero mais uma vez pedir o seu voto, o voto de todos aqueles que têm essa mesma crença de que o nosso país pode crescer, pode se desenvolver. Tenho certeza que todos que me ajudaram vão continuar nos ajudando para a gente ter esse voto na reta final da campanha. Quero pedir a você que consiga o voto da sua família, dos seus amigos, de todos os seus colegas de trabalho, porque assim nós vamos ser vitoriosos, vamos mais uma vez vencer o medo e fazer do Brasil uma grande nação. Muito obrigado a todos, até domingo, domingo da vitória do povo brasileiro. Obrigado. 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 Obrigado.